Fala pessoal! Fala pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Contraponto. Vocês estão sentindo aqui a voz? Eu que estou acostumado a falar um pouco alto. Quero deixar claro que essa voz está assim hoje porque ontem, domingo, dia 13 de dezembro, eu estava presente no projeto Rock na Praça, na rua 24 de maio, que foi tomada por milhares de jovens de todas as idades para curtirem quatro shows de bandas do cenário nacional de rock que merecem todo o respeito. Gritei um pouco para deixar a nossa marca lá, o Contraponto cobriu. Então por isso que minha voz hoje está meio falha. Mas isso não inibe em nada o nosso papo de hoje que é sobre educação. Então a pergunta de hoje, pessoal, existe a doutrinação nas salas de aula? Ou seja, as salas de aula estão mais partidárias? Está acontecendo aí um movimento partidário dentro das salas de aula? Então hoje, esse é o tema do nosso Contraponto. Quero que você participe www.facebook.com.br barra Contraponto TV Deixe a sua pergunta, curta, compartilhe. Ainda dá tempo de avisar a galera para participar do nosso programa de hoje e para debater esse assunto conosco aqui hoje estamos com Christian Dunker que quando chegou aqui eu falei Dunker mas eu falei, olha, eu americanizei mas é alemão que é o nosso psicanalista e professor livre e docente do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, a nossa USP e em 2012 recebeu o prêmio Chabuti pelo livro Estrutura e Constituição da Clínica Psicanalítica Tudo bem, Christian? Boa noite, Fabrício. Tudo bem? Boa noite. Tranquilinho? Tranquilo. Para começar o programa? Melhor agora que sei que estamos entre roqueiros. Oh meu Deus do céu! Coisa boa demais. Então daqui a pouco eu abri o convite aqui para vocês. E do nosso outro lado, Thiago Cortes que é o representante do movimento Escola Sem Partida criado em 2004 Sob o pretexto de lutar contra a instrumentalização do ensino para fins políticos ideológicos e partidários que o grupo considera estar em curso no Brasil e é formado também pela FESP em Sociologia E aí, Tiagão? Tranquilo, Fabrício. Tranquilo. Beleza. Do rock? Também. É nosso? Eu sou bem hoje. Fala uma bandejoa que você curte. Ratos de Porão. Nossa! Aí você foi lá do âmago. Eu amo ratos de porão. Você tá falando sério? Sério. O rádio só vai ser chamado para tocar no rock na crasse. Olha a foto de ensino aqui. Rock na praça. Vai em algum. João, tá extremamente convidado, cara. Extremamente convidado. E você, Cristian Bando? O que você mais gosta de rock? Bebby Hood, claro. Nós estamos aqui só com gente fina. Muito bom também. Só com gente educada, organizada. Então só por isso, vou mostrar uma coisa antes da gente começar aqui a debater esse assunto. Hoje eu tava vindo pra cá para os estúdios da OU TV Ouvindo uma banda que tocou ontem Que os caras literalmente arregaçaram A 24 de maio Representaram a cena assim como a banda Worst Que tocou lá nervosa Banda de menina show de bola Voltaram de um show da Bolívia, cara E já foram direto pra lá Marcelo Pompeu do Corzas e amigos que tocaram um monte de sons maravilhosos Clássicos do metal E quem fechou a noite Foi um banda que tá representando a nossa cena de uma maneira maravilhosa Que é o Project 46 Ganhei esse CD dos caras E o que que falar? Aí galera, Project 46 aqui Que seja feita a nossa vontade Show de bola Tá aparecendo aí? Tá aparecendo aí a inversão? Consegue ver? Opa, agora sim que saiu a iluminação Representaram a cena, galera Esse CD vai ficar aqui do meu lado Parabéns Rafael Parabéns Caio Vinícius Jean E Henrique E a equipe Projeto 46 Valeu Vai ficar aqui do meu lado Que eu venho a ver esse CD Hoje Pra onde vir Pessoal Vamos começar? Estão prontos? Agora comece Então Primeiro Tiago Pra você Existe essa doutrinação em sala de aula? Ou seja A sala de aula Tá começando a ficar partidária Por parte dos professores E isso parte dos professores Fabrício Primeiro eu agradeço você pelo convite Prazer em ser o professor Christian aqui Porque é sempre bom o debate Enriquecedor, né? E a gente tem a oportunidade de esclarecer Muita coisa a respeito do movimento É um movimento que tá Criando musculatura social Tá expandido pelos estados Tem muita gente boa envolvida E assim A luta principal do nosso movimento Fabrício É a gente não tá fazendo nenhuma Espécie de patrulhamento dos professores Nenhuma espécie de Como posso dizer Querendo invadir Uma esfera que é dos professores Só que a gente tá pedindo Realmente Inclusive existe um projeto de lei Eu tô colaborando com a discussão Com levantar esse projeto de lei Aqui no estado de São Paulo Em outros estados Também tem esse projeto de lei Escola sem partido Que é simplesmente o quê? De resgatar os deveres constitucionais Dos professores Em sala de aula Que é o dever de você sempre Falando aqui em miúdos Em uma linguagem mais simples Você dar o outro lado da moeda Você dizer que Olha, tem Marx Mas também tem Durkheim Tem Marx Weber Você tem a tradição da economia Marxista Tem a tradição liberal Você tem várias perspectivas possíveis E você dá esse outro lado E a Constituição já diz tudo isso Já tá tudo lá no texto constitucional Mas sem generalizar Você acha que Nos dias de hoje Existe essa doutrinação Dentro da sala de aula? Sim Quando a gente fala em doutrinação É bom a gente esclarecer Do que a gente tá falando exatamente A gente tá falando assim De uma espécie de Como eu posso dizer Sem querer vocalizar a questão Mas um catecismo Mesmo em sala de aula Por parte Não de todos os professores Claro, claro Sem generalizar Aliás Porque fiquei registrado A maioria dos professores Com quem eu conheço Tem muitos amigos professores Da área de sociologia E etc Quando eu explico pra eles Detalhadamente O que é o projeto Eles concordam comigo Porque eles sabem que No fundo Até é uma questão Que sempre é pontuada Por alunos Estudantes universitários Na bibliografia mesmo Das ciências humanas Muitas vezes faltam autores Que o sujeito só vai encontrar Depois que ele saiu da faculdade Entendeu? Eu, por exemplo Eu só fui conhecer muita gente Depois que eu tinha saído da faculdade Então assim Não é uma questão só também Do professor É uma deficiência estrutural Dos cursos de ciências humanas De você ter Muito se diz por aí também Que a gente na academia Tá muito O olhar da academia brasileira É muito voltado Pra escola francesa Pro modo mais francês De enxergar o mundo Falta tradição anglo-saxã Falta muita coisa E o professor acaba reproduzindo Essas deficiências Em sala de aula E alguns professores Não todos Alguns professores Acabam se aproveitando Criando nisso Uma oportunidade Pra promover os seus Interesses partidários Ideológicos Políticos Na tua opinião Então existe Por parte de alguns Se aproveitando Dessa fala Professor Christian Existe isso Dentro da sala de aula Essa doutrinação A palavra doutrinação Ela vem do vocabário religioso Doutrina Os doutos da igreja Quem inventou a escola No ocidente São as companhias religiosas As universidades Bolonha Paris Sorbonne No Brasil As escolas foram fundadas Pelos jesuítas Então você dizia assim Que agora está havendo Uma doutrinação Um desconhecimento cabal Que a ideia de doutrinar Ela está na origem Da escola Da escola brasileira Da escola ocidental E talvez seja assim Um erro de perspectiva Dizer que Então a gente agora Tem que parar com a doutrinação Em vez de dizer O professor deve dar aula O professor não pode sair Da sua posição Que é de ensinar O aluno A pensar criticamente Então em vez De reduzir o mundo Tentar Vamos dizer Se protegê-lo De ideias maléficas Ou tentar apresentar Uma visão neutra Imparcial no mundo A gente iria estimular A convivência Com as diferenças E com a capacidade De se separar Daquilo que Inclusive os professores Os livros As ideologias As mais diversas Nos apresentam Hoje você acredita Cristiano Que existe Essa preocupação Pessoal Só quero deixar Uma coisa clara Isso daqui não é nenhum Nós não temos A intenção do programa Não é julgar Mas sim Debater o problema E nunca generalizar Você acredita Que os professores Estão tendo Esse cuidado Em sala de aula? Quais professores? E quais escolas? Por exemplo Por que Que o movimento Da escola sem partido Não começa Criticando As escolas religiosas? Essas que tem Desde o seu início Uma base Doutrinária Aí sim Doutrinária Que tem ensino Religião Ou as escolas militares Por que não Vamos dizer assim Fazer a crítica A não ser O fundamento Mais simples E que Uma vez resolvido Esse problema Da verdadeira doutrina A gente poderia passar Para níveis mais refinados Níveis ou partidários Ou de influências regionais Ou de influências culturais E perpassam Todas as ideologias Eu queria só fazer Uma parte aqui Professor No caso das escolas religiosas Eu não acho que hoje Isso seja uma questão A ser colocada No debate Dessa questão A gente está falando Porque a gente está falando De um ensino Que é Por exemplo A gente está falando Basicamente De escolas estatais E escolas particulares Sendo que No caso das escolas particulares Os professores Desculpa Os pais E os alunos Ainda conseguem exercer Algum nível de pressão Sobre Os manutencedores Da escola Porque eles estão pagando Pelo serviço E agora E nas escolas estatais Então assim Outra questão Que eu acho que Eu percebi um pouco No artigo do professor Cristian Sobre O Enem A gente Estava lendo Esse artigo E basicamente O professor Parte da premissa De que A doutrinação Ela está A doutrinação não Desculpa A ideologia Está presente Em todos os lugares Está presente Em todos os ambientes Está na escola Está na igreja Está na universidade Está no seu local De trabalho Está naquilo que você faz Na imprensa Está em tudo Eu concordo parcialmente Com isso Mas assim Pelo fato da ideologia Estar em todos os lugares Não significa Que a gente deve Ter uma atitude Deputista Em relação a esse Entreguista E dizer Se ela está em todos os lugares Então vale tudo Acho que assim Ser ideologia Está em todos os lugares Isso não é para a gente Simplesmente aceitar As coisas como estão Mas simplesmente Um alerta Para a gente Redobrar os esforços Para tentar Deixar uma margem Uma margem Impossível Para que estudantes Universitários Alunos do ensino médio Possam chegar Aquilo que envolveu O ocidente Até onde ele está Hoje É que a busca É desinteressada Pela verdade Quer dizer O professor citou O caso das escolas religiosas Então vou tomar o gancho Aqui para falar Rapidamente Jordano Bruno Copérnico Galileu Esses caras Que enfrentaram Persecções Violências No caso Jordano Bruno Morte Para defender Suas ideias Eles não eram Só um ponto de vista Qualquer Que eles estavam Defendendo Eles estavam Movidos pela busca Desinteressada Pela verdade A gente não pode Olhar para o aluno Dizendo só assim Ele é uma Matéria-prima Que vai ser usada A serviço de uma Ideologia A ou B Não A gente tem que olhar Para o aluno Como alguém Que é capaz De fazer essa busca Desinteressada Pela verdade E pela sua própria Capacidade Vai chegar Nas suas convicções Políticas Morais Religiosas E a venda Doutrinação Dentro das escolas Eu estou usando Esse termo Porque foi o termo Que nós estamos Usando na rede É o termo mais fácil É o termo mais fácil De compreensão Doutrina e ideologia Nosso público Sim Mas no caso A doutrina Ela Quando você Doutrina uma pessoa Você está Doutrinando Porque você tem Uma ideologia Ou seja Vou dar continuidade Nesse assunto Do Enem Professor Você escreveu Um texto Recentemente A respeito Do Enem Onde você falava Onde você falou Que é cada vez mais crucial Desenvolver em nossos alunos A capacidade para operar Criticamente Com interpretações O modelo atual Do Enem Exige essa análise Crítica dos fatos Cristiano Penso que sim Penso que as questões Que foram mais Polemicamente discutidas Eram questões De interpretação De texto Não De colocação De opinião Do aluno Inclusive A redação Você pode dizer Assim A violência Contra a mulher Que foi o tema Que foi o tema Tão dematido Você não pode acusar Esse a ser um tema Intrinsecamente ideológico Esse é um tema Que é Faz com que o Brasil Tenha que se deter Sobre seus problemas Pensar Soluções viáveis E abordá-lo Criticamente Eu concordo Eu concordo Com o professor E diz Mas assim Qual sua opinião Sobre esse tema Em específico Do Enem Bom Pegando o gancho Aqui da redação Que foi sobre A questão das mulheres Um tema Importantíssimo Mas assim Eu me preocupo Com o fato Do tema Já vir assim A coisa já vir Para o estudante Muito assim Mastigada Para ele chegar A uma conclusão Fácil Por exemplo Ah, por que Que há violência Contra as mulheres Porque nós somos Machistas Mas aí se nós Somos machistas Como é que a gente Consegue explicar A eleição E reeleição Do presidente Dilma Se a gente é machista Como é que Não, mas isso não estava Nem na pergunta Nem nos pressupostos Mas isso mesmo Leva a consequências O que o Thiago Está querendo explicar Até a boa Isso vai levando Assim É um cabeça Porque você vai colocando Sutilmente Para usar um termo Mais vulgar Para o cara Chegar a uma conclusão Possível Entendeu? Por exemplo Quando você vai abordar A questão da violência Com populações Minorias Violência de gênero Violência de gênero Como se queira Você vai levando O cidadão A chegar a uma única Conclusão possível Olha, morre tanto Os indivíduos gays Porque somos todos homofóbicos Mas existem interpretações possíveis Para essa Outras respostas possíveis Para essa pergunta Olha, morre mais negro Morre mais gay Morre mais minoria Porque no Brasil É o país que mais morre gente no mundo São 60 mil assassinatos por ano Isso aqui é uma guerra civil declarada O assassinato é indiscriminado O bandido não vai perguntar Quem é você Além disso Existe uma questão Mais controversa Mais polêmica Que eu coloco aqui De uma forma muito cuidadosa Delicada Que eu sugiro o que? Que isso seja investigado Que isso seja curado Melhor Não vou fazer nenhuma Informação escandalosa aqui Mas Muitos desses casos Que se afirmam Que é uma violência Contra um indivíduo De uma minoria X e Y Foi um indivíduo Da mesma minoria Que a vítima E o causador da violência São da mesma minoria Não, não, não Mas isso não muda nada É um fenômeno chamado Identificação com o agressor O professor não isenta É controverso O professor Pode ser isso Pode não ser Claro, não é Segregação Pode ser, pode não Você só entende que é controverso isso Pode ser, pode não ser Mas então, um bom professor Um bom curso Deve apresentar Então Mas aí nós estamos Jogando Mas aí nós estamos contando Aí nós temos que confiar Nesse cenário Nós temos que confiar E falar que esse cenário existe Não há E investir na formação De professores Mas se diz na questão Confiar nesse cenário Do ponto de vista Dos dados Do ponto de vista Para os professores Para eles estarem preparados Para uma sala de aula Isso é um ponto social Que devia ser incorporado Para nossas políticas de Estado E não, vamos dizer assim Defender uma espécie De neutralidade Nas ciências humanas Que não existe Há muito tempo Nessa questão do ENEM Ou seja, o principal exame Nacional Você acha que evidenciou Essa questão da Doutrinação ideológica Na educação Porque pediu E usou Autores Que envolvem Opiniões Que envolvem Teses Que como Caracterizam Como se caracterizam As ciências humanas Há um processo De interpretação Quer dizer Há uma concorrência Em diferentes pontos de vista Então Pelo fato de Você ter elencado Simone de Beauvoir Eu ia chegar nisso Uma autora importante Porque foi feminista Mas ela foi esposa do Sartre Ela foi existencialista Foi uma escritora Que escreveu romances Então você reduzir a pessoa A autora A um ponto de vista É falta de rigor É falta de entendimento De o que é uma O que é uma teoria De o que é um autor De como é a história das ideias Mas aí pegando esse gancho Professor De cima de Beauvoir Que ela escreveu Segundo sexo Por isso ela está tão atrelada A feminismo e tal Mas assim Mas ela escreveu Os mandarins Tudo bem Mas assim Mas só explicando A associação domática Que a gente faz Por que que um Vai valer mais do que o outro É o argumento dele Não, não Eu não estou Se todo Se vai no Beauvoir Só vale Segundo sexo Não vale os mandarins Que é um texto de literatura Vamos ver aqui Aí depois Cristiano C Puxando o gancho Do professor aqui Sobre o Simone de Beauvoir Não Eu acho que é importante Ele vai se colocar Na uma prova Por exemplo O Simone de Beauvoir Claro Mas assim Você vai colocar O Simone de Beauvoir Que foi uma citação Na verdade Que era uma citação Sobre a questão Da natureza Da relação Das mulheres Alguma coisa assim A construção da feminilidade A construção da feminilidade Que não nasce E Agora Tudo bem A gente vai abordar Essa questão O que me causa espanto Assim Que a gente vai pegar sempre No mesmo repertório De autores No mesmo repertório De pensadores Essas ideias Porque a gente não expande Ainda mais E coloca assim Vamos colocar Segundo de Beauvoir Mas vamos pegar Uma autora contemporânea Que também É uma feminista Mas que pensa Um pouco diferente Como a Camille Paglia Que é uma feminista Norte-americana Que já faz uma crítica Ao atual Ao movimento feminista Atual Porque ela diz Que o movimento Feminista de hoje Só o que ele sabe fazer É gritar de ódio Contra os homens Quando o movimento Feminista original Era sufragista Lutou por direitos Políticos E sociais Importantes E hoje a coisa Se resume A odiar os homens E dizer como deve ser A vida debaixo dos lençóis O que é ridículo Mas acho que isso Não se depreende Da obra de Simone Beauvoir Não, não se depreende Mas fazer uma contraposição Professor Mas a contraposição Ia seguir critérios de rigor Não justamente aplicar A história das ideias Ideologias segmentares desse tipo Que pega um autor E identifica ele com direito ou esquerda Isso é ideologia Mas eu não identifico Camille Paglia Acabou de dizer Que Simone Beauvoir É uma feminista Ela não é só uma feminista Não, mas eu não disse Que por ela ser uma feminista Que é um defeito Não estou a dizer Você está criando como uma feminista E isso é surdida Categorização ideológica Não, não Não, não fui caracterizado Claro Eu estou querendo dizer o seguinte Se a gente vai pegar Um repertório de autores De pensadores Que, por exemplo No caso Da questão das mulheres Para não falar em feminismo A gente vai falar Da questão das mulheres Vamos pegar o ponto de vista X De uma autora Me escapa o nome agora Que diz que basicamente Os homens são os inimigos E não tem nada Que um homem possa fazer Em favor de uma mulher Ou Para ajudar as mulheres Na luta por seus direitos E você pode pegar Uma Camille Bagley Voltando ao exemplo Da Camille Bagley Para dizer que, olha Na verdade Existem sim diferenças Biológicas Inatas Entre homens e mulheres E que na verdade A sociedade tem que aprender A lidar com essa realidade complexa Ao invés de tentar Simplificar a coisa Mas sempre O homem oprimindo A mulher E a justiça social Vamos problematizar A questão de verdade E pegar essas interpretações possíveis Que também Por serem Às vezes Para usar o termo Em voga Politicamente incorretas Elas vão sendo deixadas Para fora Da discussão Só porque As pessoas não gostam De falar de certas questões Vamos tomar um exemplo Desse raciocínio Num outro aspecto Da prova do Enem Que foram várias questões Envolvendo ecologia Envolvendo água Envolvendo o uso De recursos naturais Se a gente simplifica as coisas Numa espécie de Vamos ter que fazer Por ou a favor e contra Então devia cair no Enem Questões sobre Desmatamento Sobre Como a gente cuida da água E também Autores Que defendem A devastação da natureza Claro Porque é o ponto de vista oposto É o ponto de vista oposto As pessoas que estão São a favor Mas isso é uma visão De Walt Disney Professor Bem normal Mas eu estou levando adiante O seu raciocínio Para mostrar Como isso leva Não é impossível Ao absurdo Não foi Eu estou levando adiante Não é impossível É assim Então Inclusive A ecologia É um programa De um partido Que é o PV Então escola sem partido Não devia poder cair Assuntos de natureza Como é que faz? Escola sem partido É doutrinação A natureza existe antes do PV Você pode acreditar isso Pô E as putas de classes Existem antes de Marx Tanto faz Isso foi o primeiro A falar sobre O que eu estou querendo dizer É o seguinte Como o professor falou Da questão do Questão ecológica Também sendo discutida Hoje em dia Eu acho uma discussão Válida Super válida Mas a discussão Não é assim Tem o lado A Que defende A natureza E o lado B Defende A destruição da natureza Tipo o avatar Certo? Walt Disney Eu não acho que seja assim Eu acho que assim A gente pode pensar Que as pessoas Podem divergir A respeito Das melhores formas De se proteger a natureza Por exemplo Eu acho que a melhor forma De você proteger Um parque nacional Um parque florestal É privatizando Entregando para o setor privado Que vai cuidar disso Muito melhor do que o Estado Porque o Estado Vai entregar Para o filho do lobista Para o filho do político Da base aliada Que não tem o maior cuidado Ou seja Politizar os temas Politizar os temas É de contrário A extinção dos partidos A escola Ele vai com tradução revelada Eu acho que a questão aqui É assim Eu acho que a questão Só para a gente começar Senão a gente vai começar Aqui para o lado Que eu vou adorar ir Eu vou adorar ir para esse lado Mas a gente sai um pouquinho Vamos marcar o outro A gente marca o outro Para ficar aqui A gente pega o cafezinho Deixa que a gente mal a boca Mas acho que a grande questão É Não tem como tirar a política Não Acho que esse debate Nossa Chegamos com esse consenso Chegamos com esse consenso Eu acho que o tema do programa Ele afunila um pouco mais Essa questão da política É interessante debater temas Sobre o meio ambiente Na Noenem Só que isso não vem acontecendo E o tema do programa é o que? Porque se o que vem acontecendo Tem um intuito político Tem um intuito partidário Ou seja Se essa lista Político não é partidário Eu queria pegar Mas se está acontecendo O político partidário Ou o suprapartidário Ou o apartidário No caso Se está acontecendo O movimento apartidário No ensino Sendo que Não é prelugativa Da educação Ter alguma coisa partidária Eu acho que Eu entendi o que você quis dizer Mas assim Certo Eu acho que É possível Agora Tanto é prova Que tem um projeto No congresso Do deputado Que ele prevê Essa questão Que considera Que pretende acabar Com o que é considerado Partidarização da educação Então Na verdade é o seguinte Só para esclarecer Existe um projeto Ele tem como bater algo Que na visão dele existe Nome do escola sem partido A gente entende Que a política Não tem como Por exemplo Eu sou formado de sociologia Seria impossível Inviável Para mim Dar aula de sociologia Sem falar de política É impossível Como é que eu vou fazer isso O que eu não posso Chegar na sala de aula Desculpa Por ter Sei lá Por concordar Que o mercado é superior Ao Estado Por exemplo X ou Y Eu não posso chegar Na sala de aula E falar Pessoal A gente vai ler só Adam Smith Vamos ler só A teoria econômica De Chicago E etc E vai ser isso Porque esses caras Sabem o que falam E os outros São os estatistas chorões Que acham que o Estado Tem que cuidar da gente Para sempre Eu não posso fazer isso Como professor Como indivíduo Eu cidadão Claro Eu posso acreditar nisso Agora Em sala de aula Eu tenho que mostrar Os dois lados Eu não posso chegar Recentemente Eu trouxe aqui Algumas Imagens Que eu queria mostrar Depois eu pego De uma prova Fabrício Professor De um Estado Se eu não me engano Ele é de Amazonas Um professor Que colocou na prova O seguinte Não era uma redação Não Era a prova De gramática Para você colocar Posicionar a vírgula No local certo Dentro da oração E aí ele coloca O PT Partido Ladrão Traidor Corrupto E que acabou Com o Brasil Colocou isso Na provinha Por que? Porque na cabeça dele O PT é tudo isso Ele pode acreditar nisso? Tem todo o direito De acreditar nisso Não pode pôr na prova Porque se ele colocar Na prova Ele está promovendo Interesse candidário Se ele está dizendo Que o PT é corrupto Ladrão, bandido O que ele está fazendo? Ele está dizendo Que o outro lado Não é Ele já está tomando partido Então assim Pode falar Pode discutir Mas aí nós concordamos Isso é simplesmente O pessoal não consegue Exercer a sua função E professora Então o pessoal Ele está violando Por exemplo Ele está induzindo Ele está fazendo Passar ideias E interesses próprios Em vez de Exercer a sua função Mas isso Vai acontecer Isso é condenado Isso vai convocar Isso vai acontecer Para todos os partidos Vamos tentar fazer Ping pong sim ou não? Vamos Começa com o professor Que eu tomei sem Ping pong é uma pergunta Sim ou não? Porque nós vamos Para o comercial Topam? Topam Professor, primeiro Voltando ao Enem Prova do Enem Que os estudantes Discentassem Sobre a violência Contra a mulher Doutrinação ideológica? Tema político Não confundir Com a doutrinação ideológica Tema político Não é Doutrinação ideológica Então é não Então é não Mesma pergunta Mesma pergunta Eu concordo Tem a indução Ideológica Eu acho que Uma coisa que eu falei hoje Só levou a uma conclusão possível Então sim Sim Pessoal Vamos comercial? Não tem Não tem Vocês não querem comercial? É isso? Pessoal A produção aqui Falou não tem comercial Porque eu acho que aqui A coisa está interessante Mas de qualquer maneira Você pode comerciar Meio político Comerciar Industrial Capitalista Agora próximo assunto Capitalismo Na visão do Marx Vamos lá Chegou pergunta aqui Vocês viram uma mãozinha aqui? Isso vocês viram Foi o Anderson de França Ele que me deu esse papel Que é do Daniel Aragão Pessoal Quero agradecer Aqui em nome Do Contraponto Dos nossos convidados Todos vocês Que estão fazendo pergunta E é você que está nos assistindo agora Quer participar do programa Facebook.com Barra Contraponto TV Vai lá Deixa a sua pergunta Se existe doutrinação Dentro da sala de aula E essa vez Pessoal Foi Daniel Aragão Que deixou uma pergunta No nosso Facebook Vocês não acham Que existe Um desequilíbrio Por parte Dos movimentos Sociais Professor Essa pergunta Ficou meio Ô Daniel Por favor Em quem? Você tem que especificar Mais aqui Essa daí Está meio perdida Está meio perdida Então eu vou tentar Intuzir Vou tentar doutrinar Por exemplo Vou tentar doutrinar Vamos pegar As revistas De maior circulação No Brasil Veja Isto é época Você acha que elas são Parciais ou imparciais? Para a esquerda Ou para a direita? O que você acha? Para a direita Vamos pegar os grandes canais De televisão Globo, Record, SBT São parciais ou imparciais? Para que lado? Para a direita Escuta Vamos começar a discutir O que é esquerda e direita Pensando um pouco mais Do que foi a realidade histórica Desse país Vamos pensar Quem é que fez Esses currículos Que estão agora Em curso Nas nossas escolas Não foi o PT Eles estão aí Antes do PT Estão sendo reproduzidos Muito antes Se o professor Não cumpre com o currículo Ele está equivocado Mas vamos deixar claro aqui Professor Que em nenhum momento Alguém falou do PT Tudo bem Ou o PV Que está defendendo Ou a ecologia Tanto faz Estamos falando em partidos Estou dando um exemplo Então Já que você falou do PT Professor O Marcos, o Bruno Vale a Marca Deixei uma pergunta E ele cita o PT Essa pergunta é para o Tiago A maioria dos professores São ligados A maioria dos professores São ligados A sindicatos Que são ligados ao PT Na visão Do Marcos e Bruno Isso não tem Não é A nossa visão Ou deixa de ser Enfim É a do Marcos e Bruno Isso não influencia Então O que eu acho é o seguinte No caso do professor sindicalizado O professor tem o direito De sindicalizar De uma categoria profissional De buscar melhorias O sistema público Está decadente Precisa de muita coisa Precisa de mais investimento público E um sindicato Vem a calhar O que eu acho que perturba O Marcos e muitas pessoas É que Muitas vezes o sindicato Eu não vou dizer todos os sindicatos Até porque eu não posso falar De todos os sindicatos do país Não conheço todo mundo Mas tem certos sindicatos Que trabalham mais Numa linha Digamos assim De mobilização Vou dar um exemplo De um amigo meu Um amigo que foi convocado Para uma manifestação Na Paulista Para tratar Era alguma coisa relacionada A perda salarial E aí Ele Chegou no local E descobriu Que era na verdade Um ato Pro governo E assim Ele não é a favor Do impeachment Nem nada Mas ele não se sentiu Comfortável De estar ali Porque ele estava Mais preocupado Com o problema dele Imediato Mas assim Dentro da sala de aula A gente tem um site Escolasempartido.org E também temos A fanpage Escolasempartido Vocês podem procurar Tem muitos artigos lá A gente exerce muitos Relatos de estudantes Principalmente Universitários Falando que Olha Você chega na sala de aula O professor fala assim Para você A gente está diante Hoje De um problema Que é um problema Estrutural Há 500 anos É assim E tal Não sei o que Aí o estudante Eventualmente Algum momento Discorda do professor E o professor E o professor diz Olha Mas você é um reacionário Mesmo Não é cara Então assim Você acaba perdendo Você não tem A chance De explorar Pensamento Não tem A questão A gente tem sempre Que problematizar Pessoal Falta uns 5 minutos Para acabar o programa Vamos fazer a síntese Das respostas Porque eu não quero Fazer não Cristiano Vou fazer uma pergunta Para você Tem uma proposta Do MEC Ministério da Educação Que a proposta deles É basicamente Fazer com que Dentro da base nacional curricular A proposta é Que a alfabetização Comece aos 5 A criança Depois dos 6 anos De idade Né? O que você acha disso? Que a alfabetização Comece aos 6 anos Isso Ela define Você estudou A alfabetização É Isso É Que a proposta De não Perdão De não incluir A alfabetização No ensino infantil Até os 6 anos Que faltou Não Isso Isso É um erro lamentável Hoje Uma pujante Reflexão Sobre educação Acontece em torno Da pré escola Letramento Como é que a criança Entra No universo simbólico É Só vou avisar aqui Que a base nacional curricular É o que define O que vai ser A educação Ou seja O que vai ser A ensinada Os alunos Cada ano Em cada disciplina Pode ter Então Essa discussão Sobre alfabetização Ela está muito Filtrada Para uma ideologia Que devia ser Mais discutida Que é Vamos dizer assim A ênfase No desempenho Então você precisa Primeiro Chegar antes dos outros Alfabetizar antes Conhecer antes Para entrar no vestibular Antes e etc Isso amassa As nossas crianças Isso é contra O que a gente sabe Em termos de psicologia Psicanálise O que deve ser Aquele momento Na vida Da criança E obviamente Está a serviço De uma ideologia De transformar As nossas crianças Em produtores Em sujeitos Que devem se alistar Para se formar Para o mercado Para se formar Para o trabalho Isso é ideologia Ideologia Atacando aí Um ponto crucial Que é a definição Da base curricular Isso devia ser discutido A formação De professores A dimensão ideológica Dos nossos currículos A terceirização Branca O estado de Goiás Que entrega escolas Para militares Gerirem A entrega Vamos dizer Essa concessão Que é a educação Feita pelo estado Devia ter controles Melhor Aparelhados Serviços De acompanhamento Do que o professor Efetivamente faz Não devia existir Essa distância Entre as secretarias E a prática concreta Dos professores Um acompanhamento Continuado De como é Que o pensamento Crítico De fato Pode se exercer Na sala de aula Quer dizer Você tem uma série De ações concretas Que vem sendo Postergadas Pelo estado E que geram sintomas Então é simples E assim Dentador A gente imaginar Que tirando A função Dos partidos Isso tudo vai ser tratado Não vai Pior Isso tudo vai piorar Porque a gente está Olhando para um falso problema A gente está olhando Para um problema No lado E deixando Os nossos problemas Centrais Em termos de educação Fora da pauta Como se a pauta Fosse assim Partido ou não partido Isso é um problema Muito primitivo Muito primário A nossa discussão Ela teria que avançar Um pouco mais Para o tamanho do Brasil Investimento em educação Eu acho que esse é um termo interessante Alíquotas que são empenhadas Ou não Enfim Coisas muito mais óbvias Que devíamos estar No nosso primeiro plano Ou seja, um país tão rico Como o nosso Um país tão rico Como o nosso Que gera Tantos recursos Oriundos Dos nossos impostos Debater Debater Esse tema Eu vou ser sincero E que o destino É vermas que não são aplicadas Em educação Por que a gente não discute isso? Debater esse tema É primitivo Mas infelizmente É uma realidade É uma realidade É uma realidade Porque Agora Vocês não acham Que é primitivo Não, não, não É política E purificação de escola Pela exclusão Não, mas não Não, mas não Isso é Deixa eu fazer Nós debatermos Nós precisamos A gente precisar Debater isso Eu concordo Que não é primitivo Mas é primitivo Não, mas só É um domínio Que a gente resolveu Aqui, votamos E daí Isso vai resolver O nosso Vale Então Não é questão De ser É questão De ser Necessário Nós precisamos Debater Que é o que Os nossos alunos Que ocuparam As escolas de São Paulo Conseguiram promover Um verdadeiro debate Sobre o que é A ocupação das escolas Como está sendo A condução Da política estadual No caso de São Paulo E Como a questão Só por me permitir Uma parte Como a questão É primitiva E é realmente Primitiva e presente E necessária Porque assim A gente fala Por exemplo Do caso das escolas Eu não uso O termo ocupação Eu uso o termo invasão Senão daqui a pouco O roubo vai virar Tomar emprestado Mas olha a ideologia Olha a ideologia Está nessa Nessa Como que vai ser ensinada A ocupação Ou o real A gente tem uma lei Para ser cumprida Tem que ser as duas Mas assim Uma maior questão De lei Deixa eu só pegar o fio da meta Senão eu vou perder aqui Essa questão Das escolas Que o professor pontuou Das invasões E etc A gente Eu acho que Seria um movimento Válido Legítimo Como se também Tivesse em contrapartida Um protesto Contra os 9 bilhões Cortados da educação A nível federal Por que que não houve? Quer dizer A questão da reorganização escolar É ruim? É negativa? A gente É algo a ser debatido A gente tem que problematizar Agora E por que não falar Dos 9 bilhões Cortados a nível federal? Mas voltando Para esse gancho De ser primitivo O movimento escola simpatia É bom a gente colocar Que não temos nada Contra partidos Os partidos são essenciais Para a democracia Dentro da sala de aula Assim como nós estamos Contra a religião Dentro da sala de aula Se você não pode Se eu não posso pegar Uma bíblia Para a sala de aula E pregar Olha O homem veio do barro A mulher veio da costela Do Adão Eu não posso fazer isso Porque o Estado É laico E existe uma neutralidade Ideológica O professor também Não pode chegar Na sala de aula E dizer Olha Tudo 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 É só Tudo A gente vai olhar Tudo pela ótica Marxista Porque Marx Não é verdade Mas por que não chama Escola sem religião Então Se chama só Escola sem partido Porque é o tema Mais urgente Professor Não O senhor já está querendo Passar pelo outro lado Mas por uma ideologia Específica Porque é essa Que é um pronto Partido nascente Só pode ser considerado Assim Só pode ser considerado Assim Eu vou voltar Aquele exemplo Do professor Da Amazonas Eu quero só que façam Uma síntese Deixa eu fazer a síntese Agora Use com suas considerações finais Foi muito rápido Eu sei Não Pessoal Eu falo muito isso aqui Mas eu vou fazer um pedido Aqui Para a produção Todo mundo Eu quero voltar A esse tema É Foi muito rápido Quanto antes Vocês voltam Volta Preciso falar muito mais É É boa pauta Vocês dois aqui de novo Então considerações finais Aproveita Tá Vamos lá Vamos lá Eu só queria contar Acabei de receber aqui A informação Que é dia 4 de janeiro Nós vamos voltar aqui Com o contraponto Fica ligado Maravilha Vou tentar trazer essa pauta Maravilha Só pegando o gancho do professor Aqui Essa questão toda Você imagina O professor diz que a ideologia Está em todo lugar Isso é verdade Usando uma analogia brilhante Do professor Miguel Najib Do doutor Miguel Najib Que é o senhor Que tem liderado Essa questão a nível nacional Esse debate Imagina você Fabrício Que você tem que passar Por uma cirurgia Você está no centro cirúrgico Na maca já Você olha do lado Tem um sujeito Sujo Despesa a cabeça De lama Mal cheiroso Absolutamente Despreparado para a cirurgia Você diz para ele Doutor O senhor vai falar Para ir me operar Ele vai falar Sim, sou eu Ah, mas o senhor está sujo O senhor está Sem condições Ele vai dizer Ah, mas eu não acredito Em um ambiente 100% higienizado Isso é inalcançável É um ideal muito distante Uma atitude derrotista Ele não quer nem lavar as mãos Agora, você passaria por essa cirurgia? Você gostaria de ser operado Por alguém tão sujo assim? É a mesma coisa Um cara que diz Que não existe neutralidade possível A neutralidade plena A neutralidade perfeita É inalcançável Óbvio É uma utopia Agora A gente não pode deixar De perseguir esse ideal Porque quanto mais próximo Nós estivermos dele Melhor Menos ideologia A gente vai ter em sala de aula Assim como Você acabou de ser iluminado Maravilha Olha só Quando você diz que Por exemplo Existe sujeira em todo lugar Assim como ideologia Se existe sujeira em todo lugar Então vamos abandonar a higiene Vamos abandonar a limpeza Viver como portos Não Vamos redobrar os esforços Para sujeira ser menor ainda Tiago Alcão Que o pessoal Para te conhecer A escola sem partida Fala aqui Para essa câmera Essa aqui Qual? A do meio? Essa aqui não Essa aqui do meu lado Ah do seu lado Vamos lá Então você pode conhecer Você pode jogar no Google Escola sem partida A gente está com dois sites Escolasempartido.org E Escolasempartido.com A gente tem a fanpage Do Escolasempartido Se você permitir Depois eu deixo aqui Para a gente colocar na telinha Tudo certinho E a gente está aberto Ao debate A polêmica Gostamos de falar Sobre o projeto Obrigado Obrigado Fabrício Christian Considerações finais Professor E eu gostaria de começar Com uma distinção Assim importante A fazer Sobre o que seria O contrário da ideologia O contrário da ideologia Não é imparcialidade Não é neutralidade Pelo menos quando a gente Fala em ciências humanas Mas é a crítica A crítica em ciências humanas É o seu critério de rigor Então a gente está confundindo A presença ou não De ideologia Com o rigor ou não Nas ideias Com o apuramento Da sua função Social como professor Um exercício Da autoridade Que o Estado te confere Quando você entra Em uma sala de aula Então são duas discussões Independentes Há professores bons Há professores ruins Há professores mais comprometidos Outros menos Há aquelas que vão usar O seu palco Para, vamos dizer assim Fazer ideologia De todo tipo A partidária Religiosa A sexual Antigênero De todas as espécies E isso que deve ser combatidos Quer dizer É o professor Que não está à altura Do seu cargo Como é que isso é combatido? Não é eliminando o partido Mas é investindo A formação dele E fazendo com que ele entenda O que são critérios de rigor Por exemplo Pró e contra Por exemplo Historicidade dos conceitos Por exemplo Aquelas ideias Elas são pertinentes A que interesses A que época A que teoria política Ou seja É esse desmembramento Tenso Antagônico Do mundo A partir das ideias E perspectivas Que o compõem Que deveriam Estar presentes Na formação Do professor O resto é remédio O resto é você Não radicalizar No ponto essencial Que está produzindo Essa doutrinação Para voltar ao termo Teológico político Está produzindo Essa sumissão Do aluno Ao professor Porque daí ele começa Aprendendo É isso Começa aprendendo A obedecer E não a pensar Mas como é que a gente Aprende a pensar Não é dizendo Vamos purificar o mundo Ou vamos reduzir O tamanho do mundo Vamos ampliar O tamanho do mundo Vamos ampliar A quantidade de perspectivas E formar professores Senão o truque O truque de Bom, eu vou retirar isso E daí sim A nossa educação Vai para frente E ela se torna Mais uma ideologia Pior Uma ideologia Que não se sabe Ideologia Que não se reconhece Como tal Isso é extremamente perigoso Quem quiser entrar em contato Como faz? Universidade de São Paulo Instituto de Psicologia Departamento de Psicologia Clínica Laboratório Teoria Social Filosofia e Psicanálise Quero agradecer aqui ao professor Christian Dunker Qual que eu vai que eu estou? Christian Dunker Obrigado, Cristiano Valeu Prazer ter você aqui, Tiagão Valeu, Fabrício Espero o próximo Obrigado 4 de janeiro Vamos tentar fechar Então só para encerrar aqui Duas frases A primeira Que nós conversamos sobre isso Sem ideologia Jean Ponsat Os partidos São as amarras das ideias Outra do meu amigo Celso Viáfora Não é viafa Viáfora É o nosso tipo aqui de São Paulo Na minha opinião Quem conhece história pelos livros Não conhece o Brasil Então é assim pessoal Quero agradecer a vocês Que vêm nos acompanhando no Contraponto Estamos chegando agora No final do ano Desejei Nós Fabrício Raveli Produção Desejamos o melhor Para vocês Eu ouvir uma frase Desses dias Que eu quero trazer aqui Nós Não vamos nos preocupar Em criar Bons Ou melhores Políticos Mas sim melhores Eleitores Então é assim pessoal Vou fazer um convite Para você Que está me assistindo Nesse momento Você acha Que essa doutrinação Ideológica Existe nas escolas Se já passou por isso Vou fazer um convite Aqui para você Até um desafio Se você Está enfrentando isso Na escola Na sua escola Grava Envia para a gente Contato Arroba Programacontraponto.com.br Vamos começar Teve um programa Aqui Alguns dias atrás Que nós debatemos A lei Do direito De resposta Ou seja As pessoas precisam Sentir Que tem lei Que realmente Defende a sociedade Grava Grava teu professor Falando Se você acha Que O professor Ou a professora Está Tendenciando muito A aula Envia para a gente Prometo Nós vamos mostrar isso Aqui Realmente A gente quer saber Da verdade Porque o contraponto No final das contas Quem faz É você Então pessoal Programacontraponto.com.br Facebook.com.br Contraponto.tv Agradeço demais A presença De vocês Espero que vocês Tenham curtido 4 de janeiro A gente volta Boas festas E até lá pessoal Obrigado pela presença Pela amizade Pela brodagem E hoje Com o Project 46 Aqui do meu lado Valeu gente Obrigado Valeu E aí E aí E aí E aí